Oi gente Mais um dia na nossa reforma E hoje vou mostrar pra vocês que já tem mais coisa feita Tá cada dia evoluindo mais Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês A lavanderia já tá quase completamente Completamente pronta Já fizeram um contrapiso Última vez que eu falei pra vocês que a gente veio Tinha um cara pra fazer churrasqueira Mas ele ainda não fez, eu vou começar semana que vem Ele já tá colocando tanque, vou mostrar tudo pra vocês Então bora lá Ó, o chão já tá alinhadinho Esse canto aqui também já tá tudo bem Tá tudo certo, é aqui que vai ficar churrasqueira Que eu vou fazer, mas é semana que vem Aí aqui eu já fiz as pilastrinhas pra segurar o tanque É esse tanque que a gente vai ficar com ele Que ele é da minha sogra Ele tá novinho, só lavar porque ele tá sujo, né Mas o contrapiso já tá pronto É que eu vou ralo E lá é o outro que eu mostrei pra vocês Aquele negócio que eu mostrei pra vocês Tem em um dos vídeos Aí a cozinha já tá assim, ó Aqui já tá A parede já tá pronta Já fez aqui Ó, deixa eu ver se eu não sei com vocês Tava recente, né Tava catágua aqui Ó, aí aqui ficaram as caixinhas de luz Aí o André falou que ele fez esse reporte aqui Ó, pra gente colocar pedra Pra gente colocar uma pedra, né Já rebocou todas as coisas de ponto de energia E colocou o vitro, que eu trouxe pra vocês Né Aí só vai abrir quando tiver tudo terminado Aí você volta ali Só volta aqui Agora vai ficar voltando esse pedaço Tem que rebocar Só que tem uma infiltração lá em cima Tem que resolver primeiro Aqui tá do mesmo jeito Não mudou nada ainda Da última vez que eu mostrei pra vocês Acho que, não sei se já tinha rebocado aqui Mas rebocou E aqui a parede E aqui o banheiro Eles já colocaram a janela Peraí que eu vou ligar o fecho Ó Aqui no banheiro Eles já colocaram a janela O vitro da janela Ele é bem pequenininho O vitro é só esse espacinho aqui, ó Daqui aqui Ó, ele é de 40% Ele só tem duas coisas Ele não tem essa terceira E ele é branco também, tá E aí aqui vai ficar o nicho A gente quis deixar ele mais alto Por conta do Da nossa altura, né Mas aqui tá do mesmo jeito Tá nojeira Olha o espaço Mas a gente vai trocar tudo, né A gente só tá Aqui só tem que ficar Porque eles Além deles usarem, né Tem que Por causa dos canos Tipo, quando for tirar A gente tem que colocar o novo Aqui no nosso quarto Não mudou nada Só as suas tomadas aqui Aí aqui eu não lembro Se eu tinha falado pra vocês Mas eu tinha pedido Pra ele colocar uma tomada aqui Por conta da minha penteadeira Que talvez ela vai ficar Talvez não Ela vai ter que ficar aqui Por causa da tomada agora E colocamos a janela A gente tem um ferro branco Então Aí ela é aquela que Dá pra mover pros dois lados Só que eu não vou mexer Porque eu não sei se ainda tá frisco Vai que a janela cai, né Mas aí também já colocaram A janela aqui E o resto é só isso E aí aqui, ó Já rebocou Porque a gente pediu Pra ele puxar um ponto de luz Né Pra cá Que aqui vai ser o interruptor Porque o próprio Fábio Pra cá, né E ali pra televisão E aquela ali Tipo, a gente só Vai isolar talvez Não sei se a gente vai usar ou não Mas É isto Vou apagar isso aqui Aqui o corredor Tá de novo Do mesmo jeito E aí aqui nesse quarto Colocamos também janela Né Aí a gente colocou no mesmo tamanho A que tinha aqui era maior Né Mas a gente prefiro colocar padrão Então a gente colocou igual E aí ficou um pouco menor Deixa eu ver se tem isso Ok É Aí a gente pediu pra puxar Uma tomada pra cá Porque A minha mesinha do contador Ficar ali A minha mesinha do contador Ficar aqui Ou se parece Enfim A gente ainda não tem certeza Aí a gente pediu pra puxar Ó Aí puxou daqui Tudo aqui Pra ali Né Eu queria outra ali Só que eu não sei se vai dar Por quê? Tá vendo que ali Tá infiltrado Tá vendo? Porque aqui é o nível da calçada Bateu É Bateu Aí é o nível da calçada Né E aí A calçada É úmida E aí tá dando infiltração Então a gente tá passando A gente vai ter que passar uma manta Que chama Diz eles, né Pra evitar essa infiltração Pra não ficar estragando Toda vez que a gente pintar Se aqui não fosse no futuro Ser um quarto Dos nossos filhos Do nosso filho Enfim Da criança que a gente tiver A gente ia colocar azulejo Né Pra evitar essa infiltração Mas como nós vamos ter um filho Enfim Não vai ser só o escritório do André E o meu Então a gente vai Preferir passar essa manta Aí agora eles tão lá em cima Passando uma manta também Porque também filtra Antes da gente colocar a telha Né Porque a gente também vai cobrir de telha Mas primeiro a gente vai fazer isso E aí é isso Ai tem que mostrar mais uma coisa pra vocês Gente Eu mexer aqui na janela bem devagarinho Eu vou mostrar pra vocês Ó Ela é aquela janela Que todas as folhas movem, tá Tanto que tem fechadura Em todos os lados, ó Nessa aqui também, ó Aí tem um vidro, né E aí, ó Esse lado Esse lado aqui, ó Essa coisa assim Então Então todos os lados são móveis, tá A gente encaixa aqui Travou Abre aqui A mesma coisa Assim que ela fecha Ela já trava Ó Travou Ai, perfeita E aí aqui Vocês lembram Tinha uma porta Essa porta ela tava beirando bem aqui Né E a gente pediu pra colocar mais pra lá Porque tiraria de cima da escada Ai, que droga A gente pediu pra tirar A porta que tava aqui Né Que é Que é essa porta aqui, ó Essa portinha aqui A gente pediu pra tirar Por quê? Porque a gente ia trocar a porta E colocar mais pra lá Pra gente ganhar espaço aqui Né Qual o tanto que a gente vai ganhar? 30 centímetros Isso faz muita diferença, né Então a gente vai ganhar Todo esse espaço Porque olha aqui Isso aqui Era o que tinha de parede Né E aí a porta era daqui Até aquele espaço Então praticamente A gente viu um pouco mais Espaço de porta E pra cá A gente coloca uma camarão Ainda a gente Tá vendo Mas a gente vai colocar Uma padrão mesmo Né E é isso E aí é isso aí Eles já quebraram aqui Tiraram a porta E tão fazendo isso E aqui são os pisos Ó Esse aqui é o piso Da lavanderia Que eu já mostrei pra vocês Esse aqui é do box Do banheiro Da parte do box Do banheiro Esse aqui eu acho Que é o da casa toda E aí tem o menor Que é o do Eu acho que na verdade Aquele ali Ele é o do banheiro Na parte de fora Aí de piso Só vai faltar O azulejo da cozinha Né Assim na parte da Vou mostrar pra vocês Bora lá Agora só tá faltando Azulejo Vai faltar aqui nessa parte Porque a parte vai ficar pia Né E não pode ficar só pintura Porque senão vai ficar Vai molhar Vai estragar E como a parte úmida Precisa de azulejo Eu pensei em colocar Nessa parede toda aqui Porque aqui vai ficar o fogão E aí espirra gordura Cabe estragando E também pensei em colocar Nessa parte Nessa daqui Mas ainda não tenho certeza Nessa daqui O meu objetivo principal É nessa e nessa Mas eu pensei que ia ficar Muito nada a ver Se essa aqui não tivesse Na minha cabeça Se a gente colocar Só aqui Aqui E não colocar nessa daqui Vai ficar muito esquisito Mas eu não sei ainda Eu sei que nessa aqui A gente não vai fazer nada A gente vai deixar ela limpa Mesmo Só com a pintura Porque a gente não pretende Colocar nada Nela Né A gente só vai pintar Da cor da Da cor da casa mesmo Enfim gente É isso Tá ficando assim A nossa casa Cada semana Uma coisa Mais evoluída Que tem Né Que a gente consegue Observar Que a gente vem ver E aí eu tô fazendo Um compiladão Um vídeo bem grandão Pra mostrar pra vocês Porque como eu venho Toda semana E toda semana Tem uma coisa nova Mas é pouca coisa Não compensa Eu postar um vídeo De dois minutos Pra mostrar Então eu preferi Colocar tudo junto Pra vocês verem Tipo eu acho que já tem um mês Mais ou menos É um mês que eu não posto E um mês que eu não mostro Tipo tem um mês Que teve Mudança constante Aqui na casa Mas é isso Gente Então Talvez na outra semana Já vai ter mais coisas Porque eles fizeram Com o trapis aqui Depois eles vão Fazer o resto da casa O tanque também Ali eu acho Que eles vão terminar Porque ele não vai Ficar aquela caída ali O tanque Ele não vai ficar Aquela caída aqui Tá ali né Óbvio Ainda tá faltando Acho que uma fileira De bloco Pra ele ficar na altura Certo Ele vai ficar retinho E ainda vai ter Que azulejar Ah também tá faltando Azulejo daqui tá Porque eu quero Azulejar tudinho A parede né Porque molha também Acho que essa aqui também Essa daqui Mas ainda não sei A gente ainda vai ver Essa parte Porque essa parte A gente não pensou Bom E no dia de hoje É isso Então Até o próximo Final de semana Provavelmente O próximo final de semana Vamos ter mais coisas E o cara já vai ter Feito churrasqueira Talvez Ou vai fazer Ele falou que vira Essa semana Não sei se ele vai vir No final de semana Ou vai vir no final de semana Mas a semana que vem A gente terá que vir Porque a gente vai fazer A afiação Esse fio aqui Ó Que tá passando Ele já tava aqui Porque ele passava Aqui no meio Enfim Porque aqui era a área né Então tipo Ele passava aqui Enfim De algum jeito Ele passava Só não lembro como Então ele já tava aqui Mas a gente vai trocar tudo A gente já comprou Os fios A gente já tem O eletricista A gente só precisa Que tipo Os pedreiros Terminem O que eles estão fazendo Pra gente conseguir Que o eletricista venha Que não faz sentido Mudar a instalação Da casa né Tudo bonitinho E não ter terminado O trabalho grosso Pra poder estragar Enfim Mas eu não sei gente Pra falar a verdade Eu realmente não entendo nada né Eu só venho Falo que era assim E o André vai ver se dá Mas é isso Então até o próximo Dia desse vídeo Oi gente Estamos mais um dia Aqui na nossa obra Hoje vamos passar Os fios Vamos não né O padrinho do André Que ele Eu tô aqui limpando A casa já tá praticamente pronta Realmente só falta as paredes agora Acho que eu já mostrei pra vocês No último vídeo Agora eu colocaria O nicho do banheiro E a porta do Eiro Mas depois eu mostro pra vocês Agora eu tô limpando aqui a área Vou mostrar pra vocês Ficou enorme gente Tô apaixonada Tô na minha casinha Ó tô limpando aqui Que ele tá tirando a sujeita Dos pontos de luz Pra ele poder Pra ele poder colocar Passar os fios né Aí eu tô dando uma limpada Pra não ficar pisando Estragando Aí o piso Ficou assim Deixa eu rasqueir Já tá pronta Só Aqui que Depois eu mostro direitinho Pra vocês Daqui a pouco Ó Eu vou dar uma limpada Aqui agora Gente já limpei lá Como eu mostrei pra vocês Tá fazendo um pouco de época Porque o banheiro tá vazio Mas eu vou mostrar pra vocês O banheiro já tá praticamente pronto Só falta o teto Colocar o box E a pia Mas de resto Tá ó Chuchu beleza Vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês Ó Colocamos uma porta Colocamos uma porta Branca Porque as nossas portas Dos quartos são brancas Como eu mostrei pra vocês Na verdade é a mesma porta Puxador Grande assim E aí Essa coisinha aqui Ó De puxar Trilho Aí aquele cano aqui Ele tava do lado de fora Não tem como Ele não ficar limpo Então a gente vai tentar Pizer alguma coisa Pra esconder ele Mas uma coisa aqui Não vai interferir Muita coisa Porque ninguém vai ficar vendo Aí o teto ainda tá assim Ó A gente vai Rumar o teto Aqui tá do mesmo jeito A gente vai colocar O rejeito aqui de volta Mas a gente vai tocar O ralo que a gente escolheu É o ralo clique A gente vai colocar Um nicho No banheiro A gente escolheu Com detalhe Um pouco amarronzado Pra combinar um pouco Com a parede O vitro vocês já tinham visto Aí colocaram o vaso Eu não queria Meu cachorro copado Mas era o que tinha que ser E aí aqui vai ficar a pia Ainda tá sem a pia Mas ainda vai colocar Aí aqui no banheiro Só faltam o teto O box E a pia E o chuveiro, né? E aí de resto Ele já tá Ok E E o resto da casa Falta só as paredes também A porta do banheiro Pro lado de fora Ela ficou bem estreitinha Mas ficou bem brilhinha Aí aquele canto Tá do lado de dentro Ele tava aqui Por isso a gente preferiu Pra ficar pro lado de lá Aí volta as paredes só Aqui já tá tudo ok O piso também Eu tinha mostrado pra vocês Aí aqui no quarto Ainda tá cheio de bagunça A luz ainda tá ficando aqui Porque eles vão mexer nisso hoje Né? Pra trocar a fiação toda Vai entrar a janela Pra entrar no ar E aí aqui no quarto Que tava faltando Era a maçaneta Isso aqui é só pra Pra guardar de reserva Ó, a gente escolheu Essa maçaneta Tá tendo um pouco diferente Ó Ela tá um detalhe diferenciado Não sei se vocês estão conseguindo ver Ó Ela tá um detalhe Um pouco diferente A gente escolheu assim Aí a gente escolheu É separado Aí a gente escolheu Pra ficar igual Pra não ficar tão diferente Era separado Sei lá Enfim Nesse quarto aqui A mesma coisa O interruptor Não deu pra mudar Ó Tive que fechar a janela aqui Porque o vizinho Tomava rápido aqui na frente Aí a janela tá aqui Né? Aí aqui volta as paredes Essa parte eu vou ter que revocar toda Porque tá envolvido ali Ó Aí ficou tornando pra mudar Porque já era um ponto aqui, né? A gente só podia provocar uma tomada ali Mas aí aqui Lembra da volta ali aqui Aí a mesma corta É uma solita A mesma coisa E aqui também só falta Esse paredes E o teto Pra ficar tudo ok Aqui já tá bem Bem na reta final mesmo Aí depois disso Só vai faltar Os móveis, né? Que a gente ainda não sabe Como vai ser Mas Já tem muita coisa diferente Do último vídeo Que eu postei no canal Inclusive Eu tô muito feliz Que tá tudo fluindo E logo estaremos morando Na casinha nova Não sabe? Não sabe? Não sabe? Não sabe? Que a gente ainda não sabe Eu tô muito feliz Obrigado.